E o Alone do Lost Canvas foi confirmado para ser o próximo personagem SSX, como muitos estavam teorizando aí, que seria o Hives ou o Alone do Lost Canvas, e aí veio a confirmação de hoje. Então vamos comentar um pouquinho sobre o que esperar do Alone, que, cara, as habilidades que ele demonstra no anime barra mangá do Lost Canvas é muito interessante, e vamos especular também como que será o visual dele, que vai ser bem diferente aí, comparado ao Alone que nós já temos aqui no game. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nendit, Sensei, Awakening, bora bater papo. Então, lembrando que esse aluno aqui, ele é da versão Next Mansion, então todas as habilidades dele aqui foram praticamente inventadas, porque ele meio que nem parece direito no Next Mansion, eu nem lembro dele pra falar a verdade no Next Mansion, né? Mas, enfim, no caso, o que a gente vai receber é o do Lost Canvas. É, muitas informações, né, que eu vou passar aqui pra vocês, mas antes da gente começar a falar sobre isso, é, gostaria de reforçar que esse é o segundo vídeo que sai, né, bem mais cedo, já teve um vídeo aqui de uma atualização, se você não conferiu, passar as dicas do que que vai vir aí pra essa semana, vou deixar o vídeo nos cards, e vamos conferir o vídeo revelação, né, do próximo SSX, que não mostra ele em detalhes, mas tá assim. Tá mostrando, então bora conferir. Sasha, que é uma personagem esteticamente Lost Canvas, já que a Sasha do Next Mansion é uma bebê, né, então, enfim. Oneros, que é o personagem de qual saga? Lost Canvas, então, vamos continuar. Serafina, que é outra deusa de quê? Do Lost Canvas, né, então, vamos continuar. Partida, que não é uma deusa do Lost Canvas, mas é uma personagem EX, ou seja, livros azuis, e também é da saga Lost Canvas. E, enfim, temos aí o colar, que é o easter egg que eles estão incluindo aqui do Lost Canvas. E, enfim, esse aí foi o vídeo. E, no próprio game, nós já temos aqui o colar, né, do Alone, já do... o colar, né, da possessão que o Hags faz aí no Alone. E também, se a gente pegar aqui, temos várias referências do Alone com o seu colarzinho. E por que ele não poderia vir com a armadura? Que, pelo menos, todas as imagens que eu vi aqui do Hags, ele não usa o colar, né, ele com a armadura. Então, futuramente, teremos aí o Hags, né, do Lost Canvas, mas ele deve vir assim, né, já possuído, porque, sim, temos a versão do Alone com o cabelo loiro, né, igual o E.L. aqui, que é antes dele ficar possuído, ele fica com o cabelo loiro. Mas, pra ficar um visual... e ele tem aqui a roupa preta, né, no... aqui ele tá com a roupa vermelha. Mas, pra ficar muito mais legal, acredito que ele vai usar o personagem com a paleta de cores preta com o cabelo também preto. E a minha expectativa é que ele seja algo parecido com esse personagem aqui, né. Então, muito hypado, é um visual que eu acho ele muito da hora, deve ser muito mais bem trabalhado, né, essa saia que ele usa aqui, que eu não sei como é que se chama isso, casaco. É... mais trabalhado aqui, a movimentação, mais circular também. E fora o cabelo dele, que vai ficar mais uma vibe estilo, talvez, Death Terus aqui no game, né, bem mais esparafatoso. Só que ainda maior, alguma coisa mais xion também, né. Então, vai ser um Alone com o cabelo mais ou menos desse estilo aqui, que eles devem inserir no game. Então, vamos aguardar. Só que, como eu disse pra vocês, esse vídeo é pra gente teorizar do que ele poderá ser capaz. Então, pra quem não conhece, eu não relembro do que ele faz, que eu também não lembro de muitas coisas, que eu vi lá em 2019, né, quando eu lançou Sanseya, ou foi em 2018, o Awakening. Mas, enfim. Vamos ver aqui as habilidades dele no site sanseya.fandom. Então, aqui a capacidade que ele tem, nada de mais, né. Ele é um artista, pintor, né, ele tem um poder divino, que tem a habilidade de flutuar. Então, isso aqui ele já vai estar em gameplay mesmo. Resistência à posse, porque ele consegue, né, é... Talvez a resistência à posse possa ser interpretada com resistência a efeito, já que ele consegue, é... Tipo assim, o Hags não consegue possuir ele 100%, né. Ele consegue dilubriar lá o Hags na medida do possível também. Ele tem a habilidade de combate, que também não conta, tela perdida, que também há uma habilidade de combate que a gente já vai ler agora. O que ele vai fazer? Alônia tem a capacidade de eliminar qualquer criatura usando pinturas. Depois disso, ele pintou uma tela gigante no céu, representando o mundo e tudo nele, e assim destruindo a vida na Terra, semelhante ao Grande Eclipse. Então, eu imagino que ele possa ser, tipo o Thanatos, uma habilidade aqui, que ele... Você seleciona o inimigo e ele vai pintando. Aí parece um quadro na frente dele, e fica fazendo alguns efeitinhos lá no quadro na frente dele. E na próxima ação, causa um grande dano no inimigo, ou ele possa ser literalmente eliminado. Ou poderia ser uma habilidade passiva, no final da rodada, ele seleciona alguém aleatoriamente do inimigo, e esse inimigo vai... Como se fosse o olho do Thanatos marcado nele, e ele será eliminado depois de jogar duas vezes. Seria uma coisa bem roubada, e eu acho que o Alônia vai ser alguma coisa bem roubada, mas não pode ser uma coisa assim... Tipo... É legal, mas é aleatório, né? O aliado pode ser revivido e tal, mas eu acredito que ele vai ter uma mecânica um pouquinho roubada desse jeito. Dá um hit kill, mas tem que esperar aí talvez duas rodadas inteiras, ou duas ações do inimigo. Seria bem legal eles representarem a tela perdida aqui no game. Então, bora lá. Criação de esfera. Alônia pode criar várias esferas grandes que são lançadas contra o seu inimigo. É um ataque básico, acredito eu. Dá a mãozinha lá e solta um poderzinho nos inimigos. Poderia ter algum efeito adicional também, como o inimigo que for marcado pela criação de esfera vai ter no final da rodada a criação da tela perdida, ou então os inimigos que estão com a esfera, foi atingido pela esfera, vai tomar aumento de dano do próprio Alônia, o aumento de dano pela equipe inteira, ou esse inimigo marcado, quando ele falecer, o Alônia vai reviver ele. É, afinal de contas a gente está falando com o Deus dos Mortos, e ele pode reviver. Então, como a gente já tem um Hacks que revive a equipe, as unidades aliadas, por que não ter alguém que revive as unidades inimigas, e ele fica com confusão, atacando aí sempre os próprios inimigos. Cara, eu acharia isso caoticamente fantástico. Ficou muito legal essa frase que eu falei, caoticamente fantástico. A primeira vez que eu falo isso na minha vida. Então vamos lá, isso aqui eu só estou falando o que ele pode ser, no final do mês a gente já deve ter ele no servidor de teste. Talvez semana que vem revela ele, ou nessa semana revela ele oficialmente, que semana que vem ele já chega no servidor de teste, e na outra semana nos duelos sagrados. Imobilizar. Seria imobilidade de controle, e sozinho é capaz de imobilizar seus oponentes, mesmo que sejam santos de ouro. Poderia ter uma ligação com a esfera também, né, dele no ataque básico, então quem ele acertar com o ataque básico, tem uma chance aí, mais acerto de status, de imobilizar, igual a Serafina. Congelou, ele tem aqui um atordoamento, ou algum efeito novo aí, para ser incluso, que tem o mesmo efeito de atordoamento e congelamento. Esse aqui é top. Esse eu gostaria que ele tivesse também. Reversão de ataque. Alone pode absorver uma técnica de seus oponentes, e depois redirecionar o ataque contra eles. Sozinho também pode retornar um objeto, e fazer atacar seus inimigos. Exemplos que foi utilizado no anime, quando Alone pode redirecionar as flechas do Sísifo, de volta ao Santo de Ouro. O Sísifo é o Sagitário, né, para quem não se lembra, e resultou em uma flecha cavando o peito de Sísifo, e ferindo gravemente o Santo de Ouro. Então imagina que você, pelo Alone, o inimigo for atacar o Alone com habilidade ativa, selecionou ele, o ataque é volta contra o próprio inimigo. Saca? Então, o inimigo poderia dar o beijo de utilizar um ataque básico, por exemplo, um ataque fraco, né, em quesito dano, mas a gente poderia também utilizar um quesito de efeito. Imagina a Serafina usando um ataque básico no Alone, aí depois, tipo, tem a animação dela acertando o Alone, acontece um escudinho na frente dele, e depois ela refaz a animação, porém acertando a própria equipe, como se tivesse o efeito de confusão. Então seria bem legal esse efeito aqui dela também, e é isso que eu acho que poderia acontecer, né. E lembrando, os efeitos também, não é somente o dano. Gostei muito dessa vibe, ele tem duas chances aí, né, de fazer com que os inimigos joguem contra ele mesmo, com a reversão de ataque, e também com o revive, né, dos inimigos também, que a gente não tem essa mecânica ainda no game. Então bora lá para a próxima habilidade aqui dele. Ataque de Cosmo, nada demais, né, só um ataque em área e tal, pode ser um ataque básico também. Manipulação de cadáver, que é esse aqui que eu falei dos revive, né, a Luna pode controlar o corpo falecido de uma pessoa, como se fosse um fantoche, além de poder usar os falecidos para atacar ou punir alguém. Exemplo contável, isso é quando ele reviveu aí o Violet, né, de Behemoth, para punir o Ayakus, que eu nem cheguei a ver ele no anime, se não me engano. Então, aqui, a gente, seria mais uma mecânica de revive, já temos aí o revive do Hadesus, da Marechal Pandora, né, que revive os aliados, e poderíamos reviver os inimigos. Poderia ter, como eu disse para vocês, o ataque básico dele, ou ele poderia ter, literalmente, uma skill ativa de reviver os inimigos. Então, quando o inimigo, quando você derrotar alguma unidade inimiga, você pode revivê-lo para dar algum ataque. Talvez ele poderia, tipo sim, reviveu e já fazia, faleceu? Só reviveu para dar um ataque? Poderia ser também. Ou então, você revive, ele fica, tipo, uma rodada inteira, vivo, ou duas rodadas inteiras, vivo. Obviamente, quando o Aloni, aqui do Lost Campos, falecer, esses aí também, vão ser, vão, como é que se diz, vão falecer também. Obviamente, ele também pode reviver, igual uns aliados, né, só que, eu acho que seria mais legal, se revivesse os inimigos aqui. Ele também não pode reviver, aqui é somente um kit, que a Tencent pode aplicar aí para inserir o personagem, mas é o que eu estou hypando, né galera? Se você, agora a última habilidade dele, senhorinho do submundo, Aloni tem total autoridade sobre o submundo, Pandora e o Spectre pode ser o anfitrião de Hacks, sozinho, pode punir Spectre e Pandora, quando ele não segue, suas ordens, ou fazem algo errado. É, ele, tipo, causa alguma dor, algum dano, assim, nos Spectres, poderia expandir para qualquer unidade inimiga também, é como se fosse o contrato, né, do Hacks que nós temos atualmente, né, atacou o Hacks, ele devolve o dano, poderia ter, poderia ser representado como reflexão de dano, aqui também, como é a Sasha, na equipe inteira também, então, seria isso, o que eu poderia esperar, é que a gente pode hypar aí do Aloni, porque eles tem muito conteúdo, para usar de inspiração para a criação de um personagem, ao contrário do Aloni, que nós temos aqui do, 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 do Night Minsel, porém, ele nem aparece no game, e eu gostaria de mostrar aqui o kit, né, o que eu mais gostei dele, então, seria isso que um, criação de esfera, né, e ele marca algum inimigo, aplica algum dos debuffs, que eu falei para vocês, quando esse inimigo falecer, ele revive e dá um ataque, na equipe inimiga, na formação inimiga, a tela perdida, que ele vai marcar aí, os inimigos, ativamente ou passivamente, que aí desceria aqui, para skill 3 ou 4, se a tela perdida fosse passível, ah, no final da rodada, seleciona alguém eleitoralmente, a quem ele, atacou com a criação de esfera, tá marcado aí, pela tela perdida, uma coisa meio vibe, Thanatos, tá certo, só que o Thanatos já tem os dois olhos, e tal, então tá bem roubado, então para ficar, não equilibrado, o Thanatos não consegue dar um hit kill garantido, pelo menos ele consegue dar, esse hit kill garantido, outra coisa que ele poderia ter passivamente, é impedir que revive, né, os inimigos, exceto o Caim, né, porque senão, quebra as pernas aí do Caim, é manipulação de cadáver, que é o revive, que eu espero que ele tenha aí, das unidades, principalmente inimigas, e a reversão de ataque, também ele acha muito legal, essa reversão de ataque, que poderia causar na equipe, aí você pode pensar assim, nossa, mas se for múltiplos alvos, tipo a Seraphina, usando aqui, o abismo da tempestade, ou até mesmo, a exclamação de Atena, então, esses ataques, que é, vários alvos, se selecionar, o Alon, Lost Canvas, vai ter animação, mas não vai causar dano, e vai ter animação novamente, do, dos aliados, ou melhor, não tem nem animação, tipo, se selecionou o Alon, parece o escudinho lá, que foi ativado o efeito, e aí, ele seleciona, a equipe inimiga, igual, como se fosse controlada aí, pelo Grande Mestre, ou pelo Sagre Sapore, ficaria melhor, assim, visualmente, por causa dessas situações, o Afrodite Divino, obviamente, o inimigo, é, vai selecionar, outras, unidades inimigas, que não vai ser o Alon, nessa situação, ou menos, que ele já tenha sofrido, o ataque ativado o efeito, por exemplo, na rodada, o que que acontece, nesse exemplo, né, se pudesse acontecer, sabe aquela coisa, insuportável, dos aliados, ficarem visíveis, principalmente, no final da luta, aí, você tem lá, um cano invisível, tem um Alon invisível, aí pronto, só sobrou o Alon do Lost Canvas, visível, aí tem mais um, você colocou o time dele, de Afrodite, pode ter que atacar ele, aí ele vai devolver o ataque, outro detalhe também, é que você pode usar o Yoga Dourado, para valorizar o Yoga Dourado também, para que fosse o ataque nele também, toda rodada, então, cara, é muito hype, eu espero que ele não seja flopado, igual está sendo aí, as últimas unidades, lançadas aí, e é isso, agora eu gostaria também de vocês, o que que vocês esperam do Alon do Lost Canvas, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui! E aí 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 E aí